Acerca do registro dos livros contábeis da pessoa jurídica, julgue o item a seguir. A autenticação de novo livro far-se-á mediante exibição do termo de encerramento do livro anterior a ser registrado, e será dispensada caso este tenha sido processado por meio eletrônico e autonticado no serviço competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 510, parágrafo único. A autenticação de novo livro far-se-á mediante exibição do termo de encerramento do livro anterior a ser registrado, e será dispensada caso este tenha sido processado por meio eletrônico e autonticado no serviço competente.